Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Hoje, 25 de maio de 2024, aonde que eu estou aqui, meu filho? BR-381, exatamente aqui na obra da Prefeitura de São Gonçalo do Riabacho, trabalhando para melhorar a vida do povo. Vamos chegar ali, porque o último vídeo que eu fiz aqui, não tinha máquinas nenhuma trabalhando. Hoje, já tem. Já estão preparando ali, para finalizar a obra. Na minha frente, atravessando aqui o caminhão-pipa, porque daqui a pouquinho, ele vai começar a aguar. Olha só, a BR-381 vai passar por aqui, por cima da passagem inferior. E aqui na frente, escavadeira hidráulica, trabalhando aqui, trabalhando bonito. Provavelmente, deve estar fazendo rampa ali. Pelo jeito, capaz de ser isso. Vamos chegar lá para a gente ver. Mas provavelmente é isso. Olha só. A escavadeira aqui, olha. Trabalhando e trabalhando bonito. Olha só. E é isso mesmo, olha lá. Acertando ali, talga, trem todo. Está fazendo rampa aqui, olha. Aqui embaixo, os trabalhos de drenagem, bem aqui embaixo. E a escavadeira aqui, olha lá. Firme e forte com os trabalhos aqui, olha lá. Vamos derivar de lado aqui, olha. Mostrando a escavadeira hidráulica. Trabalhando aqui, trabalhando bonito, olha lá. Olha só. Rapazinha, escavadeira hidráulica. Bão de serviço, olha lá. Está aqui firme e forte aqui, fazendo rampa. Top demais. Aí, aqui embaixo, aqui, olha. Rolo compactando. E a giraipoca está piando aqui, olha. Daqui a pouquinho, finaliza aqui essa... Essa rotatória aqui, olha. Olha, carregada aqui embaixo, conversando e tal, explicando. Olha só. Agora, finaliza, vamos. Agora, o povo vai finalizar aqui essa... Essa obra aqui, desse novo acesso aqui, olha. A área industrial. De São Gonçalo do Rio Abaixo. Aqui na frente, a moto em veladora. É, hoje tem algumas máquinas trabalhando aqui, olha. Agora, estou de frente para o sol. Me enrolei todo agora. Top demais, olha. Olha lá. Fazendo rampa aqui, tudo certinho e tal, o trem todo. Maravilha. Aqui, olha. Já está fazendo a pista, está vendo aqui? Rapaziada do Rolo fazendo os trabalhos de compactação. Bem aqui embaixo, aqui, vamos ver. O que é que esse povo está arrumando aqui embaixo, aqui? O que eu posso dizer aqui, meu filho, é meus parabéns, viu? O prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo. Bão de serviço. Está finalizando a obra aqui, olha. Top demais, rapaz. Olha lá. Tem um safety car aqui dentro. Tentar chegar aqui, olha. Tentar chegar aqui bem baixinho aqui, olha. Para a gente ver esse negócio aqui, olha. Olha só. A rapaziada aí, olha. Trabalhando, trabalhando, trabalhando bonito, hein? Agora que é assim. Vamos descer aqui, olha. Tentar descer aqui. Top demais, rapaz. Top. Agora aqui é o seguinte. Atravessar aqui, atravessar aqui é milhão. Para não atrapalhar a rapaziada ali. Passei, passei com tudo. Para não atrapalhar a rapaziada trabalhando. Passar devagarinho. Eles vão ficar olhando para o drone e tal, o getrem todo. E aí já era. Olha lá, olha. Bem ali, olha. Top demais, rapaz. Top. Agora vamos levantar aqui, olha. Vamos subir aqui em cima, olha. Vou dar um pulinho do outro lado ali, olha. Está tendo uma movimentação ali. Aqui é o pátio. Da empresa aqui, olha. Aqui é o pátio da empresa e tal. Tem bastante serviço ainda, meu filho. Aqui, olha. Tem bastante material aqui. Tem bastante serviço para o povo aqui ainda. Tem que sentar o pau. Daqui a pouco tem que colocar a pica corrida ali e tal, que é o trem todo. Aí a área industrial é aqui, olha. Para cima ali, olha. E aí essas duas pistas aqui, olha. Vai encaixar lá na rotatória. Essas duas pistas aqui na minha esquerda. Top demais, viu? Top. Aqui em cima aqui, o caminhão pegando a terra. E levando lá para baixo, lá para fazer os trabalhos na pista lá. Olha, o caminhão já vai aqui, olha. Aqui tem uma pá carregadeira. Maravilha, viu? Maravilha. E aqui em cima aqui, bem aqui em cima aqui, está a casa das donas, meu filho. Que não pode esquecer de mostrar ela, não. A casa das donas. Ah, meu Deus do céu. A dona agora vai ter uma pracinha para ela aqui e tal. O trem todo aqui, olha. Vai ter uma praça aqui, olha. Olha lá. Não tem ninguém ali, não. Agora vamos chegar ali, que serve almoço aí. Aqui, olha. Aqui está cheio aqui de mureta. Bem aqui, olha. Olha lá. As mureta aí, olha. Lotar de mureta aí. A casa das donas. Ô dona, como é que vai, minha filha? Tudo certo aí? Ó, aqui também estou fazendo a via de acesso aqui, olha. Está vendo aqui? Fazendo uns trabalhos nela. Ih, rapaz. Estou com oito e bocado de vidro já. Vamos levantar aqui e ficar bem alto aqui, olha. E vamos derivar de lado aqui, olha. Olha só. A via de acesso aqui. Estão preparando ela, rapaz, olha. A rapaziada. Esse povo. Bão de serviço, prefeito. Também não dá moleza. Já chega junto. Está vendo? É isso aqui que tem fazendo a BR-381. É isso aqui, Lula. Vão, Lula. Vão, Renan. Vão, gente. Bem aqui, olha lá. Olha lá. A moto-niveladora ali já fazendo os trabalhos para finalizar o acesso à área industrial de São Gonçalves do Riabaixo. É isso aqui, olha. BR-381 nós queremos. É isso aqui, olha. Obra. Obra. Mais obra. Mais obra. É isso nós queremos. Aqui, olha. Vai ter um novo traçado da BR-381. Ela não vai passar por aqui. Olha ali, olha. A moto-niveladora espalhando a terra aqui, olha. Top demais, viu? Top. Maravilha, viu? Maravilha. Agora eu? Ah, eu. Voltar para cá e voltar para cá é milhão, meu filho. Eu estou com 10 minutos e bocado de vídeo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando para cá, voltando para cá é milhão, ó. Agora aqui está chegando a parte final aqui da obra. Parabéns, prefeito de... São Gonçalves do Rio Abaixo. Trabalhando, trabalhando bonito. Parabéns, prefeito. Você é bom de se vir isso. Aqui, ó. Valeu! Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.